Novena de Nossa Senhora da Esperança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora da Esperança, Tua alegria era fazer a vontade do Pai. Tua vida era estar atenta às necessidades dos outros. Intercede por nós, quando nossa fé vacila, quando somos tentados a desesperar. Senhora da Esperança, intercede por nós, quando fechamos o coração, quando consentimos a injustiça. Senhora da Esperança, intercede por nós, quando parecer difícil seguir Teu Filho, quando nos cansamos de fazer o bem. Senhora da Esperança, intercede por nós, quando o não se antecipa ao nosso sim. Leva-nos a Jesus Cristo, nossa esperança. Faça Seu pedido. Amém. Terminamos o terceiro dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.